Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro, você está no nosso trone da fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve gente, deixa o like no começo do vídeo, comenta o babado também, compartilha Bora falar dela gente, terapeuta Adai Ferreira, gente, a Adai veio hoje né, depois de uns bons dias Sem colocar vídeo no tutube, sem aparecer no instagram, aquele em que ela fala para as pessoas seguirem ela Mas na verdade ela não produz nenhum conteúdo, pois é, apareceu com uma conversa Disse né, que se as amigas que acompanham ela tem o mesmo costume que é bonita De ir lavar louça e pensar nos problemas, nas contas e tudo mais E também se as pessoas já agradeceram pela vida É gente, e que inclusive ela não pode ficar reclamando Porque Jesus Cristo teve muitos problemas, muitas coisas na época que ele estava por aqui E mesmo assim né, ele se tornou uma pessoa santa, era santo Ela falou um monte de coisa gente, mas deu para perceber que a Adai está entupida de problemas Muitas e muitas coisas, e vem dar uma de... Por cima da carne seca, é, em cima do salto Esse, todos esses aí gente, ditados populares Pois é, sabemos também que Paulão está chateado Porque os pais já não moram perto dele Como eu disse no outro vídeo, será que é por causa sentimental mesmo? Ele fica carente porque não tem os pais por perto Ou porque o casal lá, seu Jorge e Dona Maria Viviam dando aquela forcinha financeira para o casal Já que Adai de tempos em tempos fica muito sem gravar E o marido, até pouco tempo atrás, não trabalhava em lugar nenhum Bom, há rumores de que ele ainda nem trabalha né gente Que ele só vai tirar onda com a cara dos inscritos Inclusive esses dias, dizendo que trabalha em três empregos Mas engraçado, que não consegue comprar uma TV nova para os filhos E nem colocar a que quebrou no conserto Pois é gente, Adai veio meio que dar uma satisfação Como quem diz Não me abandonem, não deixem meu canal E muito menos o meu Insta Eu valho a pena, fica comigo Pois é gente, esse tipo de coisa, sabe? Mas infelizmente Adai continua na mesma Tentando criar algo que chame a atenção Mas só o que ela consegue é polêmica Principalmente quando mostra o trato com os filhos E a rotina que deixa muito a desejar Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo